E olha, em todo o país o número de microempreendedores individuais cresce a cada dia e muita gente quer aproveitar a virada do ano pra abrir o que? Investir no próprio negócio, né? Mas o que fazer então pra se tornar o mais novo empreendedor do mercado? Tem algumas dicas bem valiosas pra você, dá uma olhada. De repente você acorda com aquela vontade de dominar o mundo. São os primeiros sintomas de que está surgindo um novo empreendedor por aí. Daí você pensa em transformar algo que gosta em um negócio. Olha, você agora corre o sério risco de já ser um empreendedor. Igualzinho a Thaís. Talento pra fazer doces deliciosos ela tem. E foi atrás da única coisa que faltava. Informação. Eu comecei de repente, eu não tinha conhecimento empresarial, eu nunca tive uma empresa, eu nunca trabalhei com finanças, nunca mexi com isso. Então eu não tinha noção, né? Aí agora como eu vi que está tomando uma proporção muito grande o que eu estou fazendo, eu estou indo atrás de conhecimento, né? Com a proximidade do fim do ano, muitas pessoas colocam como meta abrir um negócio. Mas antes de investir, é preciso seguir alguns passos. Primeiro, é preciso ter uma ideia e encontrar oportunidades nela. O segundo passo é saber se você tem o perfil pro negócio, se aquela ideia se encaixa na sua rotina. Já o terceiro passo é saber as possibilidades do negócio dar certo. Se você vai ter clientes pra comprar o seu produto, por exemplo. Em todas as etapas, o planejamento é fundamental. A gente tem que se organizar, planejar, ver quais ações vão ser realizadas, até porque a gente não pode, né? Não é interessante sair executando sem pensar, porque a gente acaba gastando um tempo, gastando energia, às vezes até recurso financeiro, né? De forma desnecessária. Segundo dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal, o número de microempreendedores individuais do Estado de São Paulo cresceu 13% este ano em relação ao ano passado. Saiu de 1 milhão e 600 mil para quase 1 milhão e 900 mil. No interior paulista, o crescimento também foi acentuado. A Aracatuba saltou de 8 mil 697 empreendedores para 9 mil 697. Presidente Prudente também acompanhou esse crescimento do Estado e passou de cerca de 7 mil para 8 mil e 500. Já Rio Preto, o crescimento foi ainda maior. Subiu de pouco mais de 17 mil empreendedores para 20 mil 130. E para que esses números continuem crescendo, a pessoa que deseja empreender tem que estar pronta para responder essas perguntas. Qual o meu público? Como agem meus concorrentes? Quais serão meus custos com o negócio? E por fim, qual deve ser o preço de venda? Depois de colocar tudo na ponta do lápis, é hora de colocar a mão na massa e se preparar para o sucesso. Com atenção, a consequência e o resultado é o sucesso do negócio.